E nesse fim de semana um grupo de alunos da Univale realizaram uma ação social na associação Amor para a Down aqui em Itajaí. A ação faz parte de um projeto da disciplina dos cursos de jornalismo e relações públicas. Que tal fazer o bem? Essa é a melhor matéria para se aplicar na educação. Foi o que pensou um professor que fez com que os alunos fizessem uma ação social para ajudar uma instituição. Esse grupo escolheu a Amor para a Down. Entidade que atende pessoas com síndrome de Down em Itajaí. Aqui, todo o atendimento clínico para essas pessoas é direcionado e gratuito. Não só para elas, mas também para as suas famílias. Ao todo, são mais de 90 beneficiadas. Nós escolhemos a instituição porque verificamos algumas necessidades que poderiam ser melhoradas na estrutura. Aqui, por exemplo, aqui atrás de um quintal, verificamos que poderia ser usado como um ambiente de lazer para as crianças. Então, a gente resolveu fazer melhorias aqui na instituição. E também eles precisavam de cadeiras para fazer reuniões com pais, professores, associados, que muitos estavam ficando em pé nas reuniões. E a gente também conseguiu arrecadar as cadeiras através do Univale. O grupo arrecadou cerca de 50 cadeiras, mas ainda precisam de mais doações. Eles estão criando uma horta para que as crianças possam fazer laboterapia. Além de pintar os muros, eles também querem construir neste espaço um playground. Mas para isso, toda ajuda é necessária. Quem quiser colaborar, então, como deve proceder? Pode trazer a doação aqui mesmo na instituição ou entrar em contato com o grupo pelo Facebook, facebook.com.br.momentopradown. Para a associação, essa ajuda é um apoio para continuar um trabalho que exige muita dedicação. O apoio que a gente recebe é força para a gente continuar tocando o projeto, né? Porque como a gente vive praticamente só de doações e de filantropia, ações como essa de jovens envolvidos com a causa para nós é gratificante. É, que bacana. Parabéns aos alunos aí por essa bela iniciativa.